Olá! Como estão vocês? Como está indo? Como é que as coisas estão? Eu espero que tudo esteja bem na sua vida. Espero que tudo esteja lindo em sua vida. Então, bem-vindos a esta aula especial. Sejam muito bem-vindos a esta aula especial. Porque nós vamos celebrar o dia de Mães. Nós vamos celebrar o dia das mães. Então, esta aula especial do primeiro ao quinto ano vai ser a mesma aula. Ok? Então, I love you and I miss you. Amo vocês, sinto falta. Take a look, dá uma olhada. I love you. I love you. Amo vocês, meus lindos. Olha, o tio Paulo preparou este estúdio bem bonito. Com esta mandala linda, quadro. Olha que quadro lindo que o meu filho fez. Meu filho João Paulo. O tio Paulo preparou coisas muito bacanas. Olha só. Love. Love is all we need. O amor é tudo que a gente precisa. Né? Temos aqui, ó. Olha que legal este quadro. Olha só. Está escrito aqui. Life always offers you a second chance. It's called tomorrow. A vida sempre oferece a você uma segunda chance. Isso nós chamamos de amanhã. Então, amanhã, tomorrow. Vamos repetir com o tio Paulo essa palavra? Tomorrow. O tio Paulo ama essa palavra. Ela é linda. Ela é sonora na nossa boca. E ela tem um significado muito forte. Tomorrow. Amanhã. Você representa o amanhã, meu lindo. Por isso, o amanhã é uma nova chance da gente ser mais feliz. Tá bom? Não esqueçam. Não esqueçam. Amanhã. Eu preparei uma coisa bem especial, bem legal pra gente. Espero que vocês gostem. Né? Eu preparei, na verdade, uma homenagem em dia das mães diferente. Né? Como eu gosto de fazer coisas diferentes, eu estava pensando no que fazer. Então, eu acho que a gente poderia cantar. Nós não somos cantores, nem artistas, mas a gente poderia cantar pras nossas mães. Não aquelas musiquinhas, mamãe, mamãe, mamãe. Nada disso. Vamos inovar. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu gosto muito de um cantor chamado Bruno Mars. Acho que você conhece. I think you know o Bruno Mars. Não conhece? Então, o Tio Paulo vai disponibilizar o clipe do Bruno Mars aí. Você vai assistir ao clipe. O Tio Paulo vai disponibilizar a música do Bruno Mars. A letra da música vai estar no link aí. Você vai ver a letra da música. É óbvio que o Bruno Mars fez essa canção para a namorada dele. Mas nós vamos cantar para as nossas mães, que são os nossos eternos amores, nossas eternas namoradas. Não é? Já falou para a mamãe que você a ama muito? Fala aí para a mamãe. Mami, I love you so much. Já falou? Já hug? Já abraçou? Have you hugged your mommy? Já abraçou? Já? Então tá. Mas se não abraçou, ainda dá tempo. Para o papai não ficar com ciúme, abraça ele também. Tá legal? Tá legal? Para a vovó também não ficar com ciúme, abraça ela também. Fala para a vovó. Happy Mother's Day! Feliz Dia das Mães! Porque vovó é mãe duas vezes. É muito legal ter a avó, né cara? Mami, Grandma, Grandpa, vovô, Father, todo mundo, ok? Sintam-se beijados e abraçados. Vamos lá. Só que nós vamos pegar, depois que você assistir ao clipe da música Just The Way You Are, depois que você pegar a letra, Tio Paulo vai ensinar você a cantar um refrão da música. Não é a música toda, porque nós temos alunos desde o primeiro ano até o quinto ano. Então fica difícil para eles. Tio Paulo vai cantar com vocês só um refrão, tá bom? Por que só um refrão? Se a gente for cantar a música toda, vai ficar longa, vai ficar difícil para os menores, para os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano. Não que eles não saibam que meus alunos são mais espertos que todos os alunos do mundo, ok? You are very smart, vocês todos são muito espertos, tá? Mas para ficar uma coisa mais fácil de entendimento, né? A gente vai cantar, você vai traduzir, Tio Paulo vai botar a parte da tradução para você falar para a mamãe, falar em inglês, cantar e traduzir, tá bom? Então, presta atenção. O que você vai fazer? Primeiro, assistir o clipe. Segundo, você vai pegar a letra que nós vamos cantar. Só a parte que nós vamos cantar. Depois você vai treinar com o Tio Paulo aqui no próximo vídeo. Nós vamos cantar, tá bom? E no final eu vou cantar com vocês e vocês vão pegar a tradução de frase por frase. Você pode escrever no seu caderno e você vai falar, pode cantar e vai traduzir para a mamãe, tá bom? E eu tenho certeza que ela vai amar. Porque é uma música moderna, bonita, que fala da pessoa especial, que a mulher é, que ela é, com certeza, tá bom? Então, presta atenção. De novo, assista o clipe. Depois, pega a letra da música que nós vamos cantar, que nós vamos trabalhar, só um pedacinho. Depois, vamos treinar na próxima aula agora. E aí sim, vamos cantar, vamos dançar e vamos traduzir para a mamãe e mostrar para ela, tá bom? A gente volta já já. Presta atenção. Assista agora embaixo o link do clipe e veja a parte da letra que nós vamos treinar. Então, assista agora e presta atenção na letra, tá bom? Bye, bye.